Bom dia, meu nome é Felipe de Luiz Leite, eu fiquei responsável pelo artigo Mídia e Medicalização do Corpo e da Saúde em Mulheres Praticantes de Exercícios Físicos em Academia. Ali eu coloquei os autores, que é o André Gustavo Plauzinho Vieira, que é da Universidade do Duarte Itajaí, de Santa Catarina, e o Jorge Saliba, não sei como se é ali, da mesma universidade, em Santa Catarina também. A princípio, o artigo Mídia e Medicalização do Corpo e da Saúde em Mulheres Praticantes de Exercícios Físicos em Academia, ele tem como principal objetivo a exploração sobre as mídias sociais no dia a dia e como ela está influenciando no processo de transformar artificialmente as mulheres nos dias atuais, com questões médicas, ou seja, extravisando nos dias atuais. E em cima disso, a pesquisa foi realizada numa academia em Itajaí, em Santa Catarina, com dois tipos de grupos de mulheres, que praticam a atividade física. E nisso, observaram na pesquisa que as mídias digitais, principalmente as redes sociais, elas tinham um papel de influenciar a medicalização das mulheres. Tipo assim, olhar, elas olhavam, nem querer ter aquele corpo e usar algum remédio para chegar lá e tal. E é barato também falar que o processo da medicalização e de transformar o papel social do médico e da medicina, ela pode, consequentemente, acarretar na construção de doenças, né? Tanto físicas, fisiológicas, como psíquicas, psicológicas. E durante a pesquisa foi indagada perguntas para, perguntas, né, para a referência dos grupos de mulheres. É, que tipo, qual mídia que elas utilizam com mais frequência, é, o seu codiano, né? Qual a prioridade, tipo, do principal objetivo que elas usam nas redes sociais, é, se elas, tipo, é, se elas acham que as mídias que elas utilizam, é, tem uma influência no seu dia a dia, no dia do país também, e que conteúdos e procedimentos acerca do corpo feminino mais, é, interessam na mídia, né? Coitado a essas perguntas. É, e dentro, tipo, das mídias que mais se destacaram foram o WhatsApp e o Instagram, e foram delimitados as participantes em nativos digitais, né? É, de 18 a 30 anos. E, imigrantes, tipo, de duas novas gerações, cinco mulheres, de 31 a 45 anos. É, e levando em consideração essas questões planológicas de idade, é, observou-se que as nativos digitais utilizavam essas redes sociais para, tipo, propósitos distintos, tanto para divulgação, quanto para, tipo, normalização desse corpo, né? Desse patro. E, aí, continuando, a fluidez da mídia digital parece ser mais atraente para as nativos digitais devido à sobrenocidade, né? E a facilidade, tipo, de troca de informação e divulgação. E, mas todas elas, tanto as nativas quanto as novas e as mais velhas, né? Mulheres, que é imigrantes, utilizavam as redes sociais para o trabalho e para se informar no dia a dia. E essa foi a resposta da pesquisa. E ficou evidente que a mídia digital, ela interspere bastante na parte comercial, né? A gente pode ver hoje em dia que todo mundo utiliza bastante as redes sociais aí para vender seu piche. É, como, no caso ali, como o Godú, que é conhecido como Morisol, né? Que é um composto fabricado por farmácias de manipulação para o auxílio da diminuição do pessoal de gordura, né? É, que é caracterizado como, tipo, uma medicalização, não é com o intuito disso, né? É... E é mencionado por muitos participantes também na entrevista sobre o Botox e o preenchimento facial, que foi bem citado aqui no artigo. É, que nesse sentido, a mulher se toma no objeto também da biopolítica, né? Na medida que é vigiada e advertida em seu próprio corpo, né? É... De não estiver, tipo, sinadormes estipulados pelo campo, pelo campo biomédico e mediático. Ou seja, tipo, o padrão, que é padronizado hoje em dia, como já foi falado em alguns seminários anteriores, é, tipo, e colocando as mulheres que trabalham com, é, em horário comercial, que estudam, que ficam horas no transporte público, é, tipo, cuidam da família entre os e os fazê-los em oposição à mulher tida, tipo, como ideal. Tipo, elas têm que cuidar da casa, da família ou o seu serviço e tal, e ainda têm que se parecer com aquele padrão estabelecido pelas mídias. Ela vê, tipo assim, ela entra, ela sabe, né? Ela vê aquilo, ela, tipo assim, se força a parecer com aquilo e, mesmo tendo as tarefas de casa, que já é, isso pode sobrecarregar a mulher. É, tipo, foi citado também no artigo, é, conforme a participação de uma das entrevistas, é, que é um breve resumo ali, que é uma questão de saúde, ou seja, é uma coisa bem importante, né, não, não é só postar nas redes sociais que em 30 dias você estará com menos de 10 quilos, porque eu só, por novo, digo que isso não funciona. Então, é, fiz uma dieta uma vez, em 3 meses eu perdi 12 quilos, mas assim, ó, eu não vivia, não comia, eu não me alimentava direito, depois fazia exames, faltava vitamina D, não tinha, e várias outras vitaminas, é, e um monte de nutrientes, cabelo caindo, bunda quebrada, tava magra, mas não estava, tipo, totalmente, é, estava totalmente sem saúde, e logo teve o efeito rebote, que ela engordou tudo, tudo que havia perdido, né, e, tipo, hoje ela busca, tipo, devagarzinho e respeitando assim, né, pra, tipo, se aceitar, é, ela falou que, é, tipo, ela tem um gacete do jeito que eu tô, mas eu tenho, tipo, a consciência que eu posso ficar melhor e melhorar, sem nenhum esforço, tipo assim, sem nenhuma, uma forçação de papo, e a gente percebe-se que, tipo, ter a consciência que dietas milagrosas não é, tipo, surgir o efeito desejado, e é, importante ressaltar que nesse processo, é, tipo, em busca do emagrecimento, é normal que, tipo, você tem que filtrar a informação, que você não deve registrar essas dietas de violeta no Instagram, ou de pesquisa na internet, tenta se informar, através do tipo, no profissional e tal, é, é, e não, tipo assim, focar nas pessoas que estão, tipo, ali por trás das mídias, né, que são pessoas em, é, interessadas em promover o seu, o seu conteúdo ali e ganhar em cima disso, através da informação e tal, e ganhar através disso. É, aparentemente, é, observas na mídia digital, é, forte apelo por produtos de beleza, cirurgias práticas e substâncias que prometem a chegada do corpo perfeito, ou até mesmo no corpo super saudável, né, que é estipulado, assim, na rede social, através de todos os, a divulgação em massa que hoje é feita. É, e, através disso, que eleva o início de saúde, é, tipo, do sujeito a um tamanho muito alcançado, tipo, na divulgação que eles fazem no Instagram, né, as pessoas podem ir lá e ver que isso é uma maneira saudável de ser, mas não é. É, elas, já as mais velhas, né, as mídias digitais, parece, tipo, não se importar tanto com os padrões estipulados pela mídia digital que, é, utilizam, né, gerando um contraponto ao movimento de, é, da padronização corporal, né, que é divulgado através das redes sociais. É, 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 evidenciando uma diferença em relação às nativas digitais dessa pesquisa, que, tipo, sentiram mais pressão, é, soube essa reconhecimento de, tipo, um modelo imposto pela mídia digital, né. Tipo, a, as imigrantes já não sentiram tanto igual as, as mulheres mais novas que, é, tipo, já sendo mais pressionadas com esse padrão, as mais velhas, digamos, que, deixa levar, tipo, é, aí tem o corpo feminino, é, se torna algo de uma medicalização intensa, né, através da, através do, é, da mídia atual, dos padrões, da moda, é, com o intuito de transformar qualquer mulher, tipo, assim, um padrão de beleza, é, na sociedade. E tudo isso é supostamente vinculado com a saúde, né, assim, elas podem parecer que tá bonita, assim, por fora, mas por dentro pode tá, é, é, deteriorada, né, cargada e tal. E, é, fazendo, tipo, assim, com que as mulheres, é, tipo, dependem sempre de medicamentos ou de dependência até, tipo, psicológica para esse tipo de, de corpo. Tipo, se eu não, né, elas, é, tipo, tem que ser desse jeito, você tem que ter esse corpo ou esse padrão, né, estipulado. E, tanto nas, é, nuances do corpo, como a de medicalização, tipo, através, como eu falei, através das mídias digitais, né, nativas digitais. Parece sentir mais, é, pressão, né, por essa busca do que as milhões digitais. A moda também é, é, estipula um padrão corporal, já que, tipo, tipo, as mulheres, como eu tinha citado, já que as mulheres aí encontram muitas variedades, tipo, de roupa. Existe, tipo, um padrão de roupa, é, a se seguir, tipo, tem que ser magro, você tem que encaixar naquele tipo de roupa, é, você, por exemplo, é, se vincular, tipo, com a sociedade atual. Mas, tipo assim, é, isso vem mudando, tipo assim, através dos estudos e através de algumas citações, é, tipo, que ao longo do tempo, o mundo da moda tá evoluindo e tem feito, tipo assim, é, roupas pra, pra mulheres mais gordas, né. E, e, concluindo, tipo, é necessário a gente ter muito cuidado com as fake news e as projeções de corpo perfeito, é, que a gente tem, tipo assim, problematizar sobre as asuntos e sempre tá debatendo, sempre discutindo o que que a gente pode fazer pra resolver, né. E, o que é pagar, tipo, a verdade e o incentivo à saúde e sem estipular um biotipo padrão, sem estipular um padrão de corpo ideal da sociedade. É isso. Bom, gente, como você viu, o tema, ele é fundamental, né, e é uma questão aí muito preocupante, né, com essa manipulação dos corpos. E nós, da educação física, estudando exatamente, né, esse problema, ou essa questão, né, da aparência do corpo, de como as pessoas se veem, como as pessoas devem ver, como que nós desejamos que as pessoas, é, aprendam, né, sobre o seu próprio corpo. Mas, Felipe, você quer fazer uma pergunta para o público? Bom, é, uma pergunta, tipo, básica também, o que a gente pode, tipo, fazer, pra não deixar isso ser um padrão da sociedade atual, tipo assim, esse corpo ser um padrão. A resposta é, parece bem simples, gente, mas a resposta seria desmistificar os discursos falsos, os falsos, né, os pequeninos. Porque muitos jovens, muitas pessoas de idade, são induzidas por, é, notícias falsas. Então, o nosso papel fundamental é trazer à tona verdade, é desvelar aquilo que é falso, aquilo que prejudica, aquilo que faz mal, aquilo que nos atrapalha a chegar, de fato, a um estado de bem-estar. Como vocês viram, as pessoas que se submetem a dietas profundas, ao invés de, ao final, elas se sentirem melhores, muitas vezes elas estão piores, sobretudo dietas radicais, e que todos os nutrientes que deveriam fazer bem pra ela, acabam faltando e a prejudicando. Então, esse é desmistificar, desvelar as falsidades desses perseguidores de, de seguidores da internet, de cliques, né, clique-bates, é o papel fundamental de cada um de nós. Pra que os nossos alunos, jovens ou adultos, saibam ter uma orientação mais lúcida e, portanto, menos danosa do seu progresso. Pergunta de vocês sobre esse tema para o Felipe ou comentários. Ok? Então, obrigado, Felipe.